As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete, gente que coopera, cresce. O Departamento de Trânsito do município reinstalou nesta semana a placa da Rua Mauá, esquina com a Rua Leucádio Garcia, no Balneário Rebello. Segundo informações, a equipe substituiu a placa por uma nova. Há pelo menos duas semanas, o local estava sem sinalização, desde que a placa apareceu caída no chão. No local, que tem intenso fluxo de veículos e, na grande maioria com excesso de velocidade, requeria ainda mais cuidado dos condutores. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.